O jogo acabou, zumbis! Oh, que cachorro fofinho! Pixel, você me tirou de um pesadelo. Cadê seu brinquedo? Aqui está seu brinquedo. Vai pegar, garoto? Ai, não basta continuar perdendo no Minecraft. Tenho você no meu caminho também. Zoe, por favor, vai cozinhar algo. Eu preciso lavar meu rosto. Zoe, faça isso. Zoe, faça aquilo. Tudo eu. Chega de Minecraft por hoje. Oi, aranha. Aranha? Zoe, Zoe, tem uma enorme... Eu tive uma ideia. Você gosta de maçãs douradas? O quê? Uau, que maçã chique. Sim, é uma maçã de regeneração especial. Sério? O que você chorava? Você ouviu algo? Sim. Devemos eu conferir? Tá. Vamos. Zumbis! Eu acho que tem um Creeper na casa. É assustador. É só água. Vamos sair daqui? Pixel! Pixel! Acho que temos um problema. Pixel! Volte! Não! Ele é um bom cachorro. Vou destruir esses monstros e salvar o Pixel. Zoe, você tem que fazer as espadas agora. Ok. Vou tentar. É o mais fácil no jogo. Como isso funciona? De pressa! Ok! Certo. Terminei. Oh, eu esqueci que Minecraft não é a sua praia. Jogue isso! Olha o que eu achei! Jogue isso! Jogue isso! Ok! Você vai me ajudar a limpar. De qualquer forma, vamos achar o Pixel. Pronta? Sim! Isso! Isso! Vocês interromperam nossa meditação De novo Relaxe, Terra Não seja chata, Água Chata? Tudo bem, então Não vou ao baile com você Acabou o fogo Água, espere O que devo fazer, Ar? Não se preocupe, mano Ela é minha irmã Eu vou resolver Então, a água é feita de 80% de água 19% de tédio E 1% do que todas as meninas gostam Mas, do que as meninas gostam? Ninguém sabe Fogo, olhe! Uau! Ok As meninas gostam de meninos legais e... Flores! Vá! Uau! Rosas? Atchim! Atchim! Ela é alérgica, Rosas Agora terei que me desfazer das minhas também Calma, cara! As meninas são como uma tempestade E depois da tempestade sempre vem a bonança Que tédio Que tédio! Oh! Não! Ai! Ei! Oi! E aí, cara? É sua hora de brilhar Ela está aqui Eu? Isso! Tá legal E aí, cara? Arroa? Ah! Arroa? 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 Me ajude! Claro! Você tem um belo traseiro! Obrigado! Agora, teste! O teste! Meu Deus! Como vamos fazer o teste agora? Na verdade, eu estudei para o teste! Obrigado, água! Turma, vocês têm 20 minutos! Água! Você estragou tudo! Água! Não chore! Ele não vale a pena! Você tem razão! Eu sei! Absolutamente! Me ajude! Eu... Eu... Eu sei! Eu sei! Eu... Eu sei! Eu sei! Eu... Eu sei! Eu sei! Eu sei! O que? Então, não teremos mais danças agora? Não se pode dançar se não houver baile. Acho que você tá certo. Não é pra mim. Foi mal. Não consigo ver nada. Cadê meus óculos? Não, não, não são óculos. Atenção. Não são meus óculos. É o meu sapato. Como você pode? Mas... Deixa pra lá. Tenho mais aqui. Aham, beleza. Tá trancada. Tá trancada. Aulas são pra babacas. Desenhe este gato. Como se desenha um gato. De novo? Quase pronto. Não, não. Não é um gato. Orelhas, olhos e nariz. Perfeito. Ele sabe desenhar. Quase pronto. Mostra o seu desenho. Eu preciso alcançá-lo. Hey! Yeah! Tamanho perfeito. Bem melhor. Com certeza vou te alcançar, nerd. Hey! Para! Me dá esse desenho. Vê se não copia tudo. Não se preocupa, mano. Não se preocupa, mano. Aham! Deu certo! Estes dois são muito semelhantes. O que é isso? Vocês colaram. Para a detenção. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, foi ele que pegou. Ei! Que fofinho. Mesmo? Aham. Toro, ratos. É um cachorro. Dê atenção. Do lado, doce lado. Ah, não. Por que eu... Vai pra lá. Tudo culpa sua. Bem-vindo ao clube, amigo. Vocês podem ir depois de ler isso aqui. Uau! Eu tô no paraíso? Posso fazer mais. Uau! E mais. Certo. Certo. Já chega. Peguei ele. Peguei ele. O que houve? Toma isso. E isso. Entendeu? Isso é mais fácil do que eu pensei. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Zoe, você está ferida. É pior que isso. É uma edição limitada. O quê? Tá vendo? Achei uma solução. Não, não, não. Não corte. Zoe, corre! Uau! Espere. De onde você conseguiu essa? É claro que eu comprei duas. Tanto faz. Devemos ir? Temos mesmo. Vamos tentar. Tá. Uau! Emma, está tudo bem? Espero que sim. Uau! Uau! Legal! Acho que aqui temos tudo o que precisamos. No Minecraft, poções te dão poderes. Devemos bebê-las. Faz mal se beber muito? Está tudo bem, Zoe. Relaxa. Acho que... Não é a poção que eu deveria tomar. Fazendo de novo. Talvez seja melhor em preparar poções. Aqui. Eu fiz um antídoto pra você. Emma? Ah, não! Eu confundi! Quê? Eu sou um porco? Zoe! Zoe! Obrigada, Zoe. Por não me transformar em uma aranha. Oh! Uh! Olá, carinha. Agora você será meu. Cuidado! Quando ele crescer, você não sabe o que vai acontecer. Eu não me importo. Ele é fofo. Assar, nós temos que ir. Oh! Bom dia, florzinhas! Obrigada! Delícia! Ei! Ah! Acorde! É um novo dia! Eu preciso de um banho. Serei rápida! Oi! Que frio! Eu posso ajudar. Ah! Quente! Quente! Ah! Você! Ah! Eu não tive a intenção. Ah! Espere! Espere! Ah! Me desculpe! Você teve a sua chance. Espere! Já chega! Bom dia, galera. Casais. Onde está o chá? Chá. Cereais. Ah! Ah! Agora um pouco de leite. Água, me desculpe, por favor. Me desculpe, por favor. Logo, por favor. Desculpe! Me desculpe, por favor. Água, por favor. Ah! 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 Não! Você! Eu quero dançar! Como assim? Enterrei minha amiga aqui! O que vocês estão fazendo aqui, garotas? Terra, eu só quero pedir desculpas! Rosas? Não! Rosas, sim! Talvez, talvez possamos dar uma volta? Claro! Podemos ir agora! Eu tô com fome! Que filme bom! Esse é o melhor dia da minha vida! E o pior aniversário de todos! Feliz aniversário! Quer sair pra dançar? Com certeza! Mas... Ei, pessoal! Vejam isso! Água! O chão é lava! Eu te odeio! Se não fizermos algo, eles vão terminar! Tive uma ideia! Vou até a escola! Me certificar de que eles venham! Nos vemos no baile! Mas... Ok! Tchau! Tchau, todo mundo! Tchau! Tchau! Ei, mina! Seu sorriso é lindo! Ou não! Bem melhor! Terminei esse! Próximo! Acabei! Eu preciso ir! Você vai ver! Vou te ensinar uma lição! Ah não! Tá trancada! Você precisa treinar! O que você falou sobre treinar? Estamos trancados! Consegui! Podemos ir pela tubulação! Xux! Entendi! Mas... Você é muito pesado! Precisamos de outra solução! Já tenho de procurar Pra que serve isso? Achei Fácil, fácil Concordo Ok, tchau, espero nunca mais te ver Estamos presos Sem chance, você tá brincando Ah não Estamos presos aqui Estou com ele Sério, estamos presos na escola Talvez não seja ação tão ruim Química sem parar Ler o dia todo De volta ao laboratório Esse não é meu lugar Incrível O que é isso? O que foi? Socorro Não tenha medo, estamos seguros Olá, senhor diretor Sou seu maior fã Vamos tirar uma foto juntos Sala do diretor Vamos ver o que ele esconde Sim, senhor Jones Certo Fácil, fácil Senhor Jones Cris vai ser o melhor aluno da escola Ei, vou pegar emprestado Muito bom, Cris Excelente Genial Nota máxima pra você, Cris Muito bem, estou orgulhoso de você Ok, o que mais tem aqui? Senhor Jones Ah, nada aqui Sem graça, nada Vamos, vamos Me ajude aqui, senhor Jones Ah, o que houve? Tome, pega seus óculos Eca, que horror Fecha, fecha, fecha Isso é muito certo da minha cabeça Ah, fome, bateu Isso foi tudo que achei Eu também Pelo menos temos leite Tá vazio Ah, não, senhor diretor Boa peça, senhor Jones Ah, quem está aí? Corre Não tem nada aqui Precisamos nos preparar pra guerra Ah Ah Yeah Ah 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 Essa cor não querida Ah 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 Apareça Ah 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 Bom pra você Ah Pfff Tamanho no documento Ah Ok, vamos Vamos Ah 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 Vamos, onde está você, pequeno covarde? Ha ha O que você está fazendo? Se esconde, se esconde Ah 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 Hum... limpo! Hum... 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 Um, dois, quatro... Hum... Tá vendo algo? Não! Ei, para! O quê? Hum... 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 Ei, o que estão fazendo? Parem agora! Hum... Ok... Hum... Ah, foi ela! Eu não ia sentir medo de uma garota! Sim... Vão para a aula! Agora! Ei, foi divertido! Sim... Precisamos fazer isso de um ano! Talvez! Não vai ser fácil voltar! Pelo menos temos isso! Ah! Socorro! Ah! 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 Ei! O que os Roblox fazem aqui no Minecraft? A verdadeira pergunta é o que um cachorro de verdade faz no mundo no Minecraft! Hum... Você viu meu cachorro? Onde? Lá! Um idoso ajudará vocês a encontrá-lo! Hum... Hum... Está tão quieto! Sim! É sempre silencioso aqui! Vamos! Hum... Onde será que estão os monstros? Por quê? Você sente falta deles? Hum... Estranho! O Roblox disse que o idoso iria nos ajudar, mas... Tem apenas uma poção comum! Pelo menos não tem monstros! Hum... Hã? O que você diz sobre monstros? Diz sobre ela! Zoe! Nós precisamos encantar a espada! Coloque ela sobre o livro! Ah! Mas eu só tenho isso! Nós não temos escolha! Pare! Ouça seu coração e siga seu caminho Ok, Zoe, você consegue Ouça seu coração e siga seu caminho Um Baby Liz? Zoe, socorro! Ei, monstro, tome isso! Claro que ele não sabe falar Talvez isso o ajude Obrigado por me salvar Eu sei onde encontrar seu cachorro Finalmente encontraremos o Pixel Seu cãozinho comeu uma das plantas mágicas aqui E se transformou em Steve Quando encontrar seu cachorro Dê isso a ele Você só tem uma chance Então, o que faremos agora? Já sei! Quantas coisas você tem dentro? Sim! Sim! Não era isso que eu queria Nossa! Que desastre! Não se preocupe Nós vamos ajudar Sim! Isso! Agora está tudo pronto para a festa Cadê a Terra? Terra? Eu também! Uau, você está maravilhosa Obrigada! A água está lá! Preciso ir! Vá, vá! Ei, asa! Oi, pessoal! Feliz aniversário! Trouxe seu presente! Uau, isso é tão legal! Obrigado! Essa música é para a garota mais bonita do mundo Água é para você Ele acabou de dizer que eu tenho um temperamento ruim? Ei, Água! Calma, mano! Você acabou de dizer que ela tem um temperamento ruim Mas você disse isso um milhão de vezes Eu sou o irmão dela Você é um péssimo namorado E você é um irmão terrível E você se esqueceu do meu aniversário Mas eu pedi um bo... Quem pediu o valor de aniversário? Uau! Para mim? Isso! Você é o meu melhor amigo Feliz aniversário, Ar! Só para as velhinhas Ah, não! Sabe, eu acho que você merece uma segunda chance Tudo certo! Até que enfim! Espero que gostem do nosso vídeo, pessoal Então, qual elemento você preferiria ser? Nos conte nos comentários Tô com muita fome Atletas Cadê meu livro? Ah, finalmente vou comer Ok, nerd Que os jogos comecem Ah, preciso de mais comida O quê? Oh, preciso disso Vou ganhar de qualquer maneira, nerd Você pensou que eu não ia ganhar Mas só vem se adorando aqui Não estou competindo O quê? Oi! Oh, meu Deus! Oi? Oi! Preciso ficar apresentável Preciso ficar apresentável O quê? Oi! É impossível Aprenda comigo, cara! Foi nojento Sai pra lá! Que cheiro terrível é esse? Parece de... Parece de... Gambar Uou! Uou! Eca! O quê? Possível respirar! Onde você tá indo? Onde você... Nerd! Claro! Claro! Senti saudade também. Aqui. Como é isso? Ah, querido Pix... Pixel? Agora você tá tão pixelado. Será que minha mãe vai perceber isso? Acho que a primeira pergunta dela vai ser sobre o portal no jardim. Ah, esse portal não pode ficar no meu jardim. Ele precisa ser destruído. Alguma ideia? Hum, já sei. O quê? Mas como? Em prática, eu acho. Muito bem, Zoe. Vamos nessa. Acho que exagerei com a pólvora. Sim. O que foi isso? Pixel? Que sonho estranho. Você também? Quer um lanche? Aham. Creeper? 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 Oh, não, não, que tédio. Ei, nerd! Vamos jogar! Você? Você? Quer jogar comigo? É sim? Os cálculos estão corretos. Peraí. Foi de propósito? Olhe. Parece que você tem uma espinha no rosto. O quê? Oh, não. Ufa. Nossa, eu sou lindo. Ufa. Esse jogo não é seguro. Eu pego. O quê? Pra onde foi? Boa jogada, nerd. De... Preciso de algo para ler. Cadê o livro? O quê? Ufa. Preciso dar um jeito. Ah, tive uma ideia. Me ajuda a bombar os músculos? Não sei. Toma do confado. Minha agenda está lotada. Eu faço suas tarefas. Que tal? Escrevi pra caramba. Uau. Meu braço. Cadê o espelho? Oh, legal. Muito bom. Eu sou forte. Yeah. O quê? O quê? O quê? Nerd.